O coturno veio para ficar e eu vou te dar uma indicação de um site onde tem um custo-benefício muito bom. E aí, gente? Tudo bom? O vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas dessa quarentena. Talvez eu tenha falido, talvez eu tenha falido. Mas vou deixar pra vocês aqui as indicações de site, porque eu gosto, né? Muitas pessoas ainda têm receio de comprar online. E eu gosto de trazer essas experiências de compras online. Hoje eu vou falar pra vocês sobre coturno, gente. Eu tava, assim, numa saga atrás de coturno, doida pra compor uns looks, porque eu estava vendo umas inspirações. Eu falei, gente, eu preciso ter um coturno. E ele pode ser um sapato muito coringa, gente. Apesar de ser um sapato mais grosseiro, ele pode ser bastante coringa. E eu saí pesquisando em vários sites, gente. Tem muitos sites que vendem coturno muito caro. Tipo, R$179, R$200, R$130. Eu falei, ah, eu não posso, não tô podendo pagar isso, não. E aí, gente, eu entrei no site da Zartini. Tinha vários modelos de coturno. E eu encontrei... Tinha um de R$79, mas eu não gostei tanto. Eu queria um coturno que fosse coturno mesmo, bem grosseiro. E aí, eu encontrei um por R$84,90. Mais o frete de R$25,00. E ainda ficou mais em conta do que os outros sites que eu tinha visto. Ele é da marca Lalu. E em relação ao produto, o solado dele é de PU, emborrachado, antiderrapante, não faz barulho. É cabedeal externo. Não sei o que é, se alguém souber me fala. Sintético, transpirável. Material interno, tecido com espuma transpirável. Palmilha, espuma extremamente confortável. Salto plataforma, altura de 4cm. Fechamento, cadarço. Altura do cano, 14cm. Eu utilizei o provador virtual pra ver o tamanho, né, do meu pé. Eu calço 36, normalmente. Mas, às vezes, dependendo da forma, pode vir maior ou menor. E aí, eu pedi o 36 e deu certinho, gente. Eu medi o pé aqui em casa e olhei lá no provador. Deu certinho. Bom, gente. Eu ainda não usei ele de fato, assim. Porque a gente, né, tá em quarentena, não tá saindo. Mas usei pra gravar vídeo. Então, eu rodei de lá pra cá pra fazer os vídeos. E eu achei ele muito bom. Você olha assim, você pensa. Nossa, parece que é pesado, né? Mas não é, gente. Ele é muito levinho, muito confortável. E eu gostei da plataforma porque eu sou muito baixinha. Então, dá uma crescida. E eu compus dois looks com ele. Tá lá no meu Instagram, arroba quase damas. Se você quiser, é só entrar lá. Que tem um vídeo de sobreposições de vestidos. E aí, eu compus dois looks, gente. Que ficou, assim, muito legal. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, né? Com composição, mostrando o coturno. É só comentar aqui. E me segue lá no Instagram também. Comenta lá que eu preparo o vídeo pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilha aí com a sua amiga que também tá atrás, né? Que tá na saga do coturno. E fala com ela pra seguir no Instagram também. Que eu vou trazer inspirações. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho